500 ml de leite, este leite não pode estar gelado, senão sua receita vai dar errado. Se você acabou de tirar o leite da geladeira, coloca por alguns segundinhos no micro-ondas para que ele fique aí em temperatura ambiente ou levemente morno. A gente vai pegar ainda uma lata de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite. Vamos misturar muito bem com a ajuda de um fuê ou com um garfo, aquilo que você tiver na sua casa. Mas, gente, como a gente vai ter que misturar tudo muito bem nessa receita até o final, um fuê aí, um batedor de arame, como muita gente chama, é uma ferramenta que te ajuda demais, super recomendo. Feito isso, a gente vai dividir essa mistura em três partes. Pode dividir aí em tigelinhas e a gente vai pegar então uma delas e dentro vamos colocar três colheres de sopa ou de Nesquik ou de Sustagem, o famoso achocolatado sabor morango, tá bom? E nós vamos misturar muito bem. Daí, a gente vai pegar 12 gramas, um sachê, de gelatina incolor e vamos juntar com cerca de cinco colheres de sopa de água. Mistura bem e leva ao micro-ondas por cerca de 20 segundos. Você vai obter como se fosse uma colinha. Pega essa gelatina hidratada, despeja na mistura e bate muito bem até essa gelatina dissolver por completo. Feito isso, a gente vai pegar uma forma com capacidade 1,5 litros, tá bom? Um litro e meio. Precisa ser uma forma com furo no meio? Não, gente, só precisa ter esse tamanho, tá bom? Essa capacidade. Pode utilizar o formato que você quiser. Eu peguei um pouco de óleo e pincelei sobre essa forma, pra que ela fique bem untada. A gente vai, então, colocar a nossa mistura de morango dentro dessa forma e vamos levar ao freezer por 20 minutos. Atenção, esse pudim não é de freezer, ele é de geladeira. Mas pra que a gente consiga fazer as camadas certinho, a gente vai deixar alguns minutinhos no freezer, só pra que se forme uma película consistente. Mas nada de esquecer esse pudim no freezer, porque senão ele não vai dar certo, tá bom? Assim que se formou essa primeira película, né? Eu até apertei com o dedo pra vocês verem. Já pode retirar do freezer e manter na geladeira, tá certo? Vamos, então, pegar a nossa segunda tigela e colocar dentro uma colher de chá de essência de baunilha. Mistura muito bem. Daí, nós vamos fazer o mesmo processo da gelatina. Pega 12 gramas de gelatina, junta com 5 colheres de sopa de água, água gelada ou fria, tá bom, gente? Mistura bem e leva ao micro-ondas por 20 segundos. Assim que obteve essa colinha, despeja na mistura e mistura muito, muito bem. Daí, com uma concha delicadamente, a gente vai despejar essa segunda camada branca sobre a camada rosa. Cuidado pra não despejar forte, porque como só tem uma película fininha na camada rosa, você pode acabar furando essa película. Por isso que eu tô utilizando uma concha, tá bom? E, novamente, vamos levar ao freezer por 20 minutinhos pra que se forme uma película consistente. Enquanto isso, quero mandar um super beijo pra Hannah, que fez a nossa pizza cookie. E ficou perfeita. Se, assim como ela, você fizer alguma receitinha do nosso canal, posta no Instagram. Marca a hashtag Cozinha do Bom Gosto na legenda e o arroba Cozinha do Bom Gosto na foto. Fechado? Bom, meus amores, assim que se formou essa película, pode deixar na geladeira, enquanto a gente faz a nossa terceira e última camada. Pra isso, pegamos a última tigela. Vamos misturar com 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Pode ainda misturar com cacau em pó, se você quiser, tá bom? Mistura muito bem, tem que dissolver por completo, não pode ficar nem um floquinho. Daí, nós vamos pegar 12 gramas, um sachê de gelatina incolor. Novamente, 5 colheres de sopa de água fria ou gelada. Mistura bem, 20 segundinhos de micro-ondas. E aí, sim, vamos despejar na mistura. Depois que você misturou até dissolver a gelatina, com cuidado, você vai despejar colheradas da mistureira de chocolate sobre a sua segunda camada, né? Sobre a camada branca, delicadamente. Feito esse processo, agora é geladeira. Nada de voltar ao freezer. É geladeira por, no mínimo, 8 horas, pessoal. Ou seja, é uma sobremesa boa pra você fazer no dia anterior e depois, no dia seguinte, você desenforma, tá bom? Assim que sua camada ficou consistente, você vai começar a descolar as laterais com os dedos. Puxa essa gelatina pro centro. E assim que descolou, já pode desenformar sobre o prato de servir. E já tá lindo, já tá maravilhoso. Se quiser comer desse jeitinho, já tá perfeito. Só que eu quis dar um tchan a mais no nosso pudim napolitano. E eu quis fazer aí uma calda de Nutella, tá bom? E pra isso, gente, eu peguei meia xícara de chá de Nutella. Lembrando que eu gosto de aquecer 30 segundinhos no micro-ondas, pra ela ficar mais fácil de misturar, tá? Então você pode aquecer 30 segundinhos no micro-ondas, se quiser. E peguei ainda uma caixinha de creme de leite, que eu também aqueci por 30 segundinhos no micro-ondas. Daí é só misturar muito bem, com a ajuda do seu fuê, com a ajuda do seu batedor. E assim que essa calda ficou lisa, cobre com um plástico filme e deixa na geladeira por 20 minutos. Pra que ela fique numa consistência bem de calda mesmo. Como se fosse um pudim vulcão, tá? Essa calda não pode ficar muito grossa, porque como é um pudim de geladeira, se a gente faz uma ganache ou uma calda muito grossa, ela acaba ficando dura, né? E aí a pessoa que for cortar, depois que esse pudim tá algumas horas na geladeira, não vai ter esse efeito de calda. Por isso que não pode ser muito grossa, eu gosto de deixar essa caldinha mais líquida mesmo. Bom, meus amores, depois desse tempo de geladeira, é só pegar conchadas, despejar no centro do seu pudim. E no topo, eu gosto ainda de peneirar um pouquinho de leite em pó e decorar com morango. E ficou ou não ficou a coisa mais linda, meus amores? Já clica no gostei do vídeo se vocês gostaram. Estão assistindo pelo Facebook, clica no seguir ou no curtir da página. Estão assistindo pelo YouTube, clica no inscrever-se e em seguida vai no sininho, opções e todas, pra não perder nenhuma notificação, tá bom? Bom, meus amores, vou provar aqui o meu pudim. Espero que vocês tenham gostado. E uma última dica é vocês fazerem num prato maior que o meu, que eu tive que correr depois que eu cortei esse pudim, pra calda não vazar por toda a mesa, tá? E não queremos desperdício de calda. Então coloca num prato maior que o meu, que essa dica vai ser muito útil pra você. Mas de qualquer forma,